Olá, meus amores! Bem-vindo aqui no meu canal! E hoje eu vou fazer uma doideira aqui, tá? Eu tinha uma tábua, ó. Ela é assim, ó. Ela é de construção, tá? Daí eu pedi pro meu esposo cortar ela. Ela tem 30 de altura por 10 de largura. E olha que legal! Eu vou fazer uma árvore aqui. Na verdade, eu quero fazer um arranjo de parede. Vai ficar muito legal. E eu tô pensando em fazer aqui, ó, com uma folha de ameixa, tá? Aí eu vou usar aramezinho, vou usar tecidinho e vou também, na ponta da árvore que eu vou fazer, eu vou botar uma estrela que eu vou pintar com a tinta ouro. Então, eu quero começar pela placa porque ela vai ter que secar, tá? E então, enquanto ela vai secando, eu vou cortando a árvore. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar PVA branco, eu vou misturar ele com um pouquinho de água. PVA branco, ó, aqui está a água. E daí, ó, eu vou botar um pouquinho de água aqui na tinta e eu vou fazer só uma veladura aqui, ó. Bem aguadinho mesmo. Eu vou fazer a parte de cima, depois eu vou pintar as laterais. Agora, eu vou pegar, ó, a tinta pura, tinta PVA, tá amor? Purinha e eu vou passar aqui na peça. Bem grossinha mesmo. Aqui, a parte de baixo, eu vou deixar um pouco mais branco, ó. E ela vai se abrindo, olha que louco. Aí, feito isso, eu vou pegar o soprador. É importante o soprador porque ele vai, se a gente tiver sorte, tá? A intenção é que isso aqui craquele. Então, amor, ó, olha só os cracos. Que bonito que isso fica. Aqui está um craquele bem miudinho. Então, aqui eu vou deixar ele secando um pouquinho natural, tá? E agora, eu vou pegar a folha. Eu vou acompanhar mais ou menos o desenho da folha. Olha que coisa mais espetacular. Eu vou tirar aqui, ó, a parte de baixo. Eu vou até fazer uma ponta aqui. Ó, ela vai ficar assim, ó, pra baixo. Aí, ó, eu tiro a ponta aqui em cima. E eu vou preparando aqui os galhos da árvore. Olha só, fica uma ponta assim. Olha que legal. Um pinheiro de Natal, né? Olha que doido isso. E isso eu vou fazer dos dois lados, tá? Ficou aí um pinheiro de Natal. Legal, né? Eu tinha pego outra folha aqui, ó. Eu tinha cortado ela, ó. Ela é um pouquinho mais larga. Essa ficou mais estreita. Eu gostei dessa aqui, desse espaço aqui. Eu posso usar qualquer uma das duas. Essa vai ficar bem comprida, bem bonita. Ó, já tá aqui, já tá sequinho. Eu vou pegar uma tinta castanho. Eu vou botar um pouquinho aqui em cima. Vou pegar a agulhinha de novo. Eu vou botar uma gotinha aqui, ó. É bem pouquinho mesmo. Ó, de castanho. Molho aqui o meu pincelzinho na água, pelinho macio. Ó, eu vou fazer... Vou dar uma envelhecidinha aqui em alguns lugares, tá? Ó, olha que legal. É uma veladura. Mas não vai ser toda, não, tá? Ó, só em alguns lugares. Esse aqui, ó, já tá quase sequinho. Agora, eu vou pegar a tinta limão. Aí, eu vou pegar um bolinho. Ó, eu vou dar uma umedecida nele com água. Só pra ele aceitar mais a tinta. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Uma folha, a árvore, viro ela do lado ao contrário. Vou botar a tinta aqui. Eu envolvo a tinta aqui, ó, no rolinho. E eu passo aqui em todas as folhinhas. E aí, feito isso, tiro daqui, hein? Vamos lá. Eu vou posicionar aqui, ó. E eu vou dar uma prensadinha, ó, com a mão. Pra que marque todas as folhinhas. Aí, eu tiro. Tá aí a nossa árvore. Vou deixar ela secando aqui, ó, natural. Como eu vou pôr, ó, essa estrelinha aqui em cima, eu já vou pintar a estrelinha. Vou pegar tinta PVA ouro. Então, amor, ó, vou pintar aqui, ó, com o pincelzinho. E aí, eu vou deixar secar pra dar outra de mão, tá bom? E a gente já vai continuar na árvore. Amor, ó, vou pegar de novo a tinta Limão. Eu tenho um pouquinho ali. A minha água com o pincel, ó, tiro aqui. Eu vou, com esse pincel, eu vou alongar um pouco as pontinhas e vou pintar, tá? Então, ó, eu vou fazer assim, ó. Boto a tinta na pontinha. Ó, eu venho aqui, ó, na parte de baixo. Aí, eu já vou trazendo, ó. E eu já vou pintando ela com a aguinha que fica no pincel. Boto a tinta na pontinha. Boto a tinta na pontinha do pincel. Ó, essa aqui, ó, ela nem saiu. Aí, eu faço com o pincelzinho. Ó, essa eu vou puxar um pouquinho mais pra cima, ó. E dou uma levadinha lá pra cima. Mais uma aguinha. A natureza, né? Tem cada coisa linda pra gente, né? Então, agora, eu vou pegar uma tinta castanho de novo. Vou botar uma gotinha aqui. Molhar um pincelzinho redondinho, ó, na água. Boto a tinta aqui na pontinha dele. E agora, eu vou fazer aqui a parte do tronco. Aqui, ó, vou misturar um pouquinho de tinta verde no pincel, ó. Vou dar mais uma pintadinha aqui dentro. Ó, eu fiz tudo com o pincel angular, porque tava bem em mãos aqui pra eu trabalhar. Mas, ó, tranquilo, ó. A gente fazer com o pincel redondinho, que é o round. Só vou dar uma engrossadinha aqui, pouca coisa. Olha isso, que espetáculo. Então, amor, agora eu vou dar uma secadinha com o secador, tá? E, claro, aqui eu vou dar uma escurecidinha aqui. Mas, pra isso, eu preciso de água. Só aqui, ó, essa parte aqui, ó, ficou meio clara, né? E vou ajeitar a ponta aqui em cima, ó. Que espetáculo. E o pincel, eu não trabalho com ele de lateral, olha. Eu trabalho assim, ó, ele assim, ó, de pontinha de faca. E agora, eu vou pegar, vou botar aqui a tinta cardinal. Vou pegar uma lapiseira, ó. Vou usar aqui, ó, a pontinha dela, ó. A parte de trás, quer dizer, a bundinha. Aí, eu vou fazer umas bolas aqui. Então, uma desse lado também. Uma mais aqui no meio. Amor, ó, então agora eu vou deixar essas bolas secando. E eu já volto pra fazer um brilho aí. Nós vamos decorar ela, tá? Então, amor, ó, tá sequinho. Botei aqui, ó, a tinta branca, PVA, e a tinta castanho. Eu peguei uma esponjinha que tem emolhador. Pra não deixar essa estrela aí, já que é uma peça bem rústica, né? É muito amarelada. Eu vou fazer uma técnicazinha bobinha aqui, ó. Dá umas batidinhas com a tinta castanho, ó. Pra deixar ela meio enferrujadinha nas pontas. Pronto. Aí, eu já vou pegar a cola instantânea, ó. Eu vou botar a colinha aqui na ponta já. Aí, já cola a estrela. Esse tipo de peça, ela é bem rústica, né? Eu não vou passar verniz. Se eu for passar verniz, é verniz fosco. Eu vou passar uma serinha depois. Ou até um lustra móveis. Aí, ó, botei ali, ó. Ela tá ali secando. Agora, tiro isso. Opa! Tiro isso não, ó. Vou pegar aqui, ó, o boleador. Eu vou fazer um brilho nas bolinhas. Fica um espetáculo, né? Eu procuro fazer o brilho tudo por um lado só. Acho que fiz em todas, né? Então, enquanto vai secando aqui, eu já vou preparar a decoração, tá? Ó, eu pintei as lateraisinhas, ó. Olha como ficou legal. Então, eu vou pegar aqui, ó, arame. Arame recosido. Aqui tem uns 30 centímetros, 35 centímetros de arame. Mas, provavelmente, eu não vou usar a dor. Ó, fiz um buraquinho aqui, com a furadeira. Ah, esse arame aqui, ele é arame recosido. A gente encontra em loja de material de construção. Aqui, eu acho que o furo tá tão apertado. Faz mal sim, né? Ó, eu tenho aqui um guiso. Ó, eu vou botar ele aqui dentro. E eu vou fazer um cocó. Ó, eu vou botar ele ali. E aqui, eu vou dar uma dobradinha pra ele não escapar. Olha que legal. Aí, ele fica penduradinho ali, ó. E aqui do outro lado, também, eu vou fazer um rococó. Aí, eu tenho um tecidinho que eu tingi ele com café. É, ó, vou amarrar aqui. Vou fazer um laçado. Ai, meu Deus. Eu não quero que o tecidinho vá pra lá, porque o branco tá molhado. Vou dar uma cortadinha. E pra encerrar aí, eu vou pegar barbante ramê. Aqui na minha cidade, eles chamam... Até em São Paulo, em alguns lugares, chama isso de barbante elefante. Só pra deixar um pouquinho mais rústico. Acho que eu demorei mais pra fazer o laço do que a peça toda. Pronto. Olha isso. Coisa mais linda. Eu vou botar lá na minha cozinha. Eu vou deixar o videozinho aí pra que vocês possam ver, tá bom? Não esqueça aí de se inscrever no meu canal. Espero que você tenha gostado. Aproveita aí, eu deixo uma curtida e comenta, comenta muito. Eu vou amar saber o que você achou dessa aula. E aí Eu vou deixar o videozinho aí, 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 eu vou deixar o video